Olá pessoal, tudo bem? Sou eu de novo. Hoje eu vim aqui na Associação Luz do Alvarecer para mostrar para você um dos cursos que estão sendo oferecidos aqui em parceria com o Senac. Muito antes da reforma, essa parceria já estava acontecendo e hoje foi um daqueles dias que nós resolvemos vir aqui para mostrar para você o que está sendo oferecido aqui. E eu quero te pedir para que você acompanhe juntamente comigo neste vídeo uma preparação muito massa de uma coisa que eu acho que vocês vão gostar bastante, coisas doces, tá bom? Vamos lá? Viu aí, pessoal? Assim como nós estamos com alunos lá na Luz do Alvarecer, nós também temos alunos aqui, ó, Senac Campos Salles. E eu quero te convidar agora para você ver um pouquinho do que está acontecendo aqui. Vamos lá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho